O lar do mundo é seu nosso amor Você me deu tão bem Seja o vosso parto da minha vida É tão difícil dividir você em mim E quando faz carinho a meu abraça Ai, eu fico de gata Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor E da revolta Traz o novo meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Estão em volta Traz o volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz O meu sorriso O meu sorriso Foi com você, meu bem Quando vai me curtir com o nosso amor Você me vê também Seja parte da minha vida Por que é tão difícil de pedir você de mim E quando faz carinho, meu abraço Ai, um filho de graça Te chamando para mim e me amas Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então eu volto atrás Eu volto o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então eu volto atrás Eu volto o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Eu volto o meu sorriso Eu volto o meu sorriso E aí Eu volto o meu sorriso Eu volto o meu sorriso E aí Obrigado.